Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Abilio Quintão, substitui Francisco Branco e o Parlamento Nacional. A lei é eleição. Abilio Quintão, no dar candidato número do Nuresten Lima e a lista partido Fretilinian, assumir ricas, fatem e o Parlamento Nacional, no dar deputado bancada Fretilin, onde substitui deputado Francisco Miranda Branco, também deputado refere, retanfiar, onde sai embaixador timor-leste para Moçambique. Além dele, hoje em plenária Moç, anuncia o resultado da eleição do chefe bancada Fretilin, Nebe Halau, e a bancada, a todo deputado David Dias Ximenez Mandati, eleito sai chefe bancada Fretilin. A lei é eleição do Parlamento União, que é o procedimento do Regimento do Parlamento União. Então, eleito que é o deputado anterior, Francisco Branco. Fretilin, eleito que é o deputado senhor, sim, a ela tinha eleição, se bancada agora, né, tiram essa carta hoje, né, a sai na minha filha, o plenário eleito, né, deputado David Dias Ximenez, se bancada, se bancada agora. Então, o Harejo e o Nebarjo, estamos volando esse serviço, então, regras de regimento, né, a minha ser no lugar, Saindo o presidente da comissão, com a carga do barato, então, é requisito preencher outro, se é o serviço, se é o que retém a posição, concorre a eleição, então, processione a eleição, lista aberta. Então, votos para a clínica e o deputado deve ter se menos. Embaixador Timor-Leste, Barreino, Tailândia. Zorze Trindade Neves de Camões, embaixador Barreino, Bélgica. Filomeno Aleixo da Cruz, embaixador da República Indonésia. Nozuana Veneranda Amaral, embaixadora da Malásia. Fátima Pereira, Elugayo, GmN.